Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alarme de incêndio. Cruzador inimigo destruído. Problema resolvido, senhor. Alarme de incêndio. Torpedos atrás. Nós destruímos o encorajado inimigo. Nós destruímos o encorajado inimigo. Terceiro. A fault interface. A Magazine Beto. Avião. Torpedos à frente. Avião. Submarino inimigo afundado Torpedos a este bordo Torpedos a este bordo Aguardando instruções Torpedos a este bordo Torpedos a frente Submarino inimigo avistado Torpedos a este bordo 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 Torpedos a este bordo